Uma das coisas que impressionou no Japão até agora é o silêncio, né? Tanto no metrô ali que a gente mostrou, mas a gente mora atrás de uma avenida, avenida silenciosa, tem uma construção e a construção não faz barulho. Olha aqui o tanto de bebidas que tem aqui, tudo diferente. Uma das minhas alegrias de vir para o Japão é que eu pensei, nossa, eu vou provar todo dia uma coisa diferente e vai ter coisa diferente para provar todos os dias. Isso aqui é muito de desenho. Olha, o salmão. Quanto custou? R$190 cada um. Outra coisa que impressionou também é que pelo menos nessa parte que a gente está é muito limpo e não tem cesta de lixo. E todo japonês anda com um saquinho de lixo ou no bolso, eles põem a sujeirinha e quando acham o cestinho jogam. E aqui também é proibido fumar na rua, ó. Tem lugares específicos para fumar, tem tipo uns fumadores na rua. Do nada, na frente de uma avenida, tem um templo. Ai, meu Deus, é muito Japão isso. E, ó, como é a nota daqui, eu saquei, é uma nota grande, ó. E a gente quer fazer muito vídeo de comida aqui, a gente quer provar tudo. Aí, aí, uma curiosidade daqui é que não é comum você dar gorjeta, na verdade não se dá gorjeta aqui. É capaz de ele correr atrás de você e falar, ó, você esqueceu o dinheiro na mesa, que ele não vai entender. E se você insistir, ó, não, pra você, ele pode até se ofender. Ele fala, ó, mas eu trabalho, por que você está me dando dinheiro?